Salve, aqui é a Day. Como se diz em francês, eu tô com dor de cabeça ou dor de alguma coisa. Como você diz, eu estou com dor. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Por exemplo, você quer dizer, eu tô com dor de cabeça. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ou então, eu estou com dor de cabeça ou dor de barriga, vamos dizer assim. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Então é sempre j'ai mal e alguma coisa. Por exemplo, à la tête, au ventre, à la jambe, au bras. Esse é o vídeo de hoje, não esqueça de marcar algum amigo teu que quer aprender francês. Um grande abraço, um gros bisou e à bientôt!